Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Debolinha. Cheguei aqui na Casa e Vídeo do Norte. Vou mostrar os últimos achadinhos de 2023 para vocês. Então se gosta do conteúdo, já deixa aí o like. Um festival de canecas de R$ 9,99. Quem me conhece sabe que eu amo caneca. Eu fico me segurando para não comprar mais uma. Ainda mais com esse precinho, né gente? Música 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 Olha que linda essa de arroz R$ 59,99, gente. Olha isso. É vidro, as cores linda essa verde. Tá transparente. E essa vem. Me fala aí como dessas cores você levaria. Essas mais simples R$ 16,99, R$ 29,99. Tem essa aqui. E essa aqui R$ 34,99. E esse conjunto de xícara e pires R$ 19,99. Olha que linda. Essa estampa. Essa estampa. Junto com três petisqueiros. Olha que graça de coração. Vazado R$ 49,99. Tem também essas taças lindas, gente, que combina com aquela jarra. R$ 16,99. Olha azul. Essa roseta linda, né? E aí tem as taças para sobremesa o mesmo preço. R$ 16,99. E olha. E olha os copos. Mesmo preço. R$ 16,99. Ó. Transparente, o verde e o rosê. É tipo um vinho, né? Aí tem azar também. Lindo esses copos. Os pratos de milamino. R$ 9,99. Olha que lindo. Esse no formato de pizza R$ 7,99. E esse aqui R$ 12,99. Ó. Ó. Lugar americano redondo R$ 29,99. Olha que lindo esses. Várias cores. A borda, né? Os potes para mantimento de vidro. Ó. A tampa de bambu. E esse tamanho tá R$ 49,99. Esse aqui, ó. R$ 39,99. E os menoresinhos. R$ 16,99. A taça paulista tá em promoção. R$ 4,99. Que é essa taça aqui, ó. E se você levar R$ 6,00, você paga R$ 5,00. Tem também os potes de mantimento da OU. Ó. R$ 29,99. R$ 19,99. R$ 14,99. Tem os maiores aqui, ó. R$ 34,99. Desses aqui são R$ 39,99. Não é da OU. É outra marca. R$ 34,99. R$ 29,99. Os pratos brancos. R$ 9,99. R$ 9,99. Not looking back. Eyes on the freeway. Bonnie and Clyde. A classic cliché. We're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand. We'll make it somehow. We can't miss out. Oh, oh. I'm done living life with the lights out out without doubt. Be free with me. Be free with me. Be free with me. Panela Vancouver da Pramontina está R$ 199,00. Panela de pressão. Nova fritadeira da Oste. R$ 999,90. R$ 3,99. Olha a tábua giratória. R$ 49,99. A bandeja aqui de R$ 24,99. De bambu. Aí tem esse outro formato aqui também de papo. Peca salada R$ 19,99. R$ 14,99. Olha, pra fazer o colher da Savela. Vários capachos aqui em promoção, gente. De R$ 49,00 por R$ 39,99. Olha. Tem o home. Temos amor, séries e Wi-Fi. Temos o bem-vindo. É o mais lindo que o outro. E todos com esse precinho. Tá? R$ 39,99. Sunshine. Olha esse que lindo. Esse tá R$ 29,99. É bem diferente esse. Ele é mais fino, mas é... um borrachado. O kit de parafusadeira aqui, ó. Tá R$ 199,00 da Tramontina. 46 peças. Ferro solda, R$ 49,00. E também tem o de Savel. R$ 49,99. A chave de fenda. Tramontina Master. Temos aqui também o fogão da Atlas. Esse de quatro bocas está R$ 1.099. E o de cinco bocas de R$ 1.499. Então, ele é típico com o café, né? Lindo, né? Preto e branco. Sing! Chega. R$ 50,900. Chega. 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 Grill da Leonox Green Sanduicheira R$ 79,99 e o fogão elétrico de uma boca R$ 149,99 Musik Amém. 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 Uma para pudim, olha, R$29,99. 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 Lixeira, R$29,99. Sexta para rouba, R$24,99. Jogo de copos, R$19,99. O que nós fizemos? Nós estamos preparando o desenho de spentas. Vamos lá, nossa escolha o desenho. Vamos lá, R$29,99. Demonstração para fazer o desenho para quem cozinhar. O desenho de homeless v Cela aves para a casa. Vamos lá, R$U3,99. Vamos lá para o desenho de uma casa. Vou ensalela e o desenho. Tira para o desenho. Eu vou encerrando o vídeo por aqui Desejando um feliz ano novo Para todos nós Que 2024 Venha recheado de bênção Para nós Beijo gente E até o próximo vídeo Tchau, tchau